Empurra, só mais um pouco. Ana, eu tô aqui, meu amor. Ai, Fernanda, obrigada, 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 eu tô chegando. Eu tô aqui, eu tô aqui, calma, calma, não se preocupa, minha vida, eu tô com você. Vamos juntos, tá? Vamos juntos, eu te ajudo, você consegue, você consegue, você consegue. Vai dar tudo certo, vamos conseguir juntos. Isso, já saiu a cabecinha. Viu só? Empurra, empurra, empurra. É uma menina, Ana, que linda. Calma, você aguenta, aguenta, amor, aguenta. Você vai aguentar. Agora só mais um pouco, só mais um pouco, Ana, vamos. Um pouquinho mais, empurra, empurra, só empurra, tem que empurrar, empurra. Tá quase saindo, tá quase lá, vai. Tronso saiu. Meu Deus, como é linda. Meu amor, é maravilhosa. São maravilhosas. Olha o que você fez, meu amor. As nossas gêmeas. As nossas gêmeas? As nossas gêmeas. Sabem qual é o próximo plano? Exato. Eu vou acabar com as gêmeas lascúrem. Pois é, queremos fazer o batizado das gêmeas em um lugar muito especial. Digamos que é um lugar bastante fora do comum, sabe? Vamos ver quanto tempo dura essa felicidade. Aproveitem o golpe final. Hoje, os seus pais decidiram batizá-las com os nomes de... Ana Soledade. E Ana Estefânia. Ai, que nomezinhos mais bregas e ridículos, família asquerosa. Hoje, eu as batizo em nome do Pai... ...do Filho... ...e do Espírito Santo. Ana Leal. Diante de todas essas pessoas lindas, eu quero dizer por que eu te amo. Eu te amo porque você me ensinou... O que é o amor incondicional? Você chegou às nossas vidas quando mais precisávamos. E apareceu para nos dar o que é de mais valioso. A fé, a esperança e o amor. Ai, para! Não, não tenho o que agradecer, Fernando. Vocês deram sentido à minha existência. E graças a você... ...realizei o meu maior sonho, que era... ...o de ter uma família e ser mãe. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Não, eu mais. Eu primeiro. Não, não, eu mais. Desde, eu te amo... É a Isabela Vasquez de Castro! A ex-esposa do seu Fernando! A tarântula! Peraí, peraí, para suas bolotas! Por que estão tirando fotos? Porque com certeza você deve estar tramando alguma coisa ruim. Cala a boca, dona Redonda! Olha aí! Chega, bruxa! É a bruxa! Já são vocês! Ah, para com isso, ó! É a bruxa! É a bruxa! Vem, vem! Olha ela ali! É a sua Isabela! Segura! Não, chega! Chega! É a bruxa! Ah! Para! Para! Deixa eu sair! A bruxa é ela! Não sou eu! Não sou eu! A bruxa! A bruxa! A bruxa! Essa bruxa aqui? Veio causar problemas, como sempre. Mas nós não vamos permitir. Malditos sejam! Por que eu não me disfarcei? Já sei para que você vai me servir, inútil! A bruxa! Mostra! Não! Mostra! Cadê? E chegou a hora da foto familiar. Podem ver, vem! Não, espera! Fernando, Fernando! O quê? É que não estamos completos. Falta o Diego, Sebastião, os clones e a luz. É verdade. Olha, pai, olha só. Falando de fotos, não param de mandar fotografias da Isabela. O quê? Olha só, chegou aqui também. Olha, mas falaram que viram ela entrando no vestiário do estádio. Sim, ela deve ter se disfarçado para concluir o plano dela. O quê? Dá para ver claramente que a Isabela está saindo do estacionamento. Vamos lá! Volta! 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 Você está bem? Estou, eu estou bem. Foi por culpa dessa mulher que chegou a toda velocidade. Que absurdo. Ai, com certeza ela é cega. Quase que te atropela! Ai, tio! Perdão. Não. Me perdoa você. Eu tinha que dar a volta no estádio e eu não media a velocidade. Eu sou repórter, olha. Vim cobrir o evento. Ah, eu sou fotógrafo. E solteiro. Muito prazer, me chamo Diego. Esperança. Tio! 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 Tio Diego! Não, querem saber? Perdemos eles. Tio! Agora sim vai ser mais fácil eu me aproximar. Sorvete! Sorvete! Onde você estava, Diego? Eu acabei de conhecer a mulher dos meus sonhos. Se chama Esperança. Esperança? E anda de moto. Tá, tá. Acontece que é o batizado das nossas filhas. Peraí, gente, gente. Qual é a fofoca? Peraí, peraí. Meu amor, depois ele te conta, tá? Já podemos fazer a foto de família? Por favor. Foto família! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Peraí, eu tiro. Me dá aqui, pode deixar aqui o tiro. Tá bem, obrigado. Tá bem. Pronto. Prontinho. Vem pra cá, senhora. Vamos. Obrigado, obrigado. Ai! Há que horas vão soltar esse par de pirralhas? Escuta, segura aí. Segura. Amigo! Ai, porcaria. Vai ser impossível roubar as gêmeas. Preciso de outro plano. Uma outra dimensão de tua boca, roca me volví. Uma tormenta provocaste dentro de meus olhos, quando te vieron frente a mim. Deixem me roubar o teu coração. Eu te regalo o meu coração. Estarei tus alas ao amor. Vai lá, vai comigo. Dime uma mañana cada dia de la semana, onde sempre despertemos tu e eu. Que isso? O que que tá fazendo aqui, seu pulguento? Cala a boca! Cala a boca! Fica quieto! Ai, que droga! Cala essa boca! Fica quieto! Ai, 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 ai! Me solta! Me solta! Fica longe de mim! Fica longe! Ai, cachorro! Olha só o que deixaram pra você. Tá com frio, né, cachorrinho? Eles vão me pagar. Como vão sofrer aqueles moleques, quando souberem que te transformei em sabão? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Vai lá, por lá, por mim? Lleva-me em tua vida. Hace espaço em tua sonrisa. Como te teremos, só tu e eu. Como é só tu tendrás, Mi coração. Ana, papai, você te fugiu. Você fugiu? Procuramos em todos os cantos. Ele sumiu. Mas quando foi que ele sumiu, meu amor? Não sabemos. Só encontramos a plaquinha lá atrás. Tá. Tudo bem, a gente vai procurar ele, tá? Calma. Sim! Finalmente nos livramos da bruxa. Que foi, Vaní? Fica triste. Finalmente nos livramos da bruxa. Sim, sim. É, acabaram de mandar uma foto da Isabela saindo do estádio. Sério? Que bom, que bom. Só que agora temos um problema muito sério. É. O que foi? O Sete desapareceu. Não! Sim! Vamos procurar ele! Vamos! Então vamos! Sete! 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 A gente fez um cartaz pra encontrar ele. Podemos tirar cópias e espalhar pelas ruas. Não. O problema é que o Sete sumiu muito longe de casa. Então a gente vai ter que espalhar os cartazes perto do estádio. Então vamos! Eu tô com muito medo de que o Sete não apareça. Sim, filha. Eu também. Eu também. Nenhuma notícia do Sete, papai? Não, meu coração. Infelizmente, ainda não me informaram nada. E se foi atropelado? Não! Cancela, 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 cancela. Não, não, não. Não. Temos que ser positivos. Temos que pensar positivo. Tá tudo bem. Vocês podem adotar outro cachorrinho. Não! Que isso, Zeus? Queremos o Sete! É isso aí. Nenhum cachorro vai ser igual a ele. Não. Crianças, olha só. Hoje é domingo. Nós podemos sair pra procurar ele perto do parque. Sim, sim, sim. Boa ideia, vamos. Ei, ei, ei. Espera aí, galera. Todo mundo quieto. O que foi? O café da manhã. Ninguém terminou o café da manhã. Com certeza. Pode ser alguma notícia, né? É um vídeo da Isabela. Ai, essa mulher não tem mais o que fazer, não, é? E agora? O que essa mulher tá querendo? Fernando, oi! Certamente está com seus belíssimos filhos e sua elegantíssima esposa. Como estão? Ah, pra que perguntar se eu já sei, não é verdade? Devem estar morrendo de tristeza pelo desaparecimento do cachorrinho, não é? Mas olha só a novidade. Sou eu quem tem o amado cachorrinho em meu poder. Essa mulher já acabou com a minha paciência. O que ela quer? Como ela roubou ele? Eu pensei em fazer com esse cachorrinho um monte de cachorro quente, mas... Não! Eu tenho umas ideias, meninas. Eu quero a polícia fora disso, Fernando. Porque, afinal, eu só encontrei o pobre animalzinho. E estou disposta a devolvê-lo. Bom, bom, bom. Obviamente, eu tenho várias condições, Fernando. A primeira! Eu quero uma grande quantidade de dinheiro. Digamos, alguns milhões. Eu não quero mais viver aqui. Eu quero ir pra Europa. Eu não quero mais ficar aqui. Eu sei que vocês vão cuidar muito bem do meu pequeno Diego Nicolas, que eu tanto amo. A segunda! Eu quero que a Ana me traga esse dinheiro e quero que ela se humilhe pra mim. E a terceira! Eu quero receber um último... Beijo real do Fernando. É, o quê? Só não digo o que ela merece porque vocês estão aqui. Então, se querem voltar a ver isso... Vão ter que seguir as minhas instruções. Eu vou mandar por mensagem junto com o valor que eu desejo. Ah! E nem percam tempo vindo no meu apartamento. Não vou mais estar aqui. Sete! 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 Deixa, deixa pra lá. Não é possível. Essa mulher não tem limites. Eu tô muito mal, hein? Tô muito chateada. Amor, temos que pensar nas crianças, não tem jeito. Vamos pra biblioteca. Vamos. Bom, então vocês terminem o café. E, Zeus, eu sei que não é seu trabalho, mas você nem faz um chazinho? Camomila, tilha, maracujá, carregado, carregado, bem carregado. E leva pra mim, por favor. Sim, sim, Ana. O papai e eu vamos recuperar os sete, tá? Fiquem calmos. Olha só, meninos. Precisamos da ajuda do tio Diego. Do tio Diego? Pra quê? Para o plano contra a bruxa. Ah. Sim. Tília, maracujá, camomila, tá uma delícia. Muito gostoso, quer? Eu não aceito que a Isabela se meta com os meus filhos. Eu sei, amor. Mas você também podia ter denunciado ela pelo que ela fez no hotel. E também agora a gente pode denunciá-la por isso, sabia? Eu sei de uma coisa. Que vai machucar ela muito mais do que ficar presa algumas horas na... Você sabe? Que coisa? Que coisa? Só pode ser uma armadilha, com certeza. O quê? Ela tá pedindo milhões, Ana. Milhões. Eu não acredito nisso. Ai, meu Deus. Ela quer ver a gente daqui a uma hora num bosque. Como assim num bosque? É, num bosque. Papai! Papai, papai, papai. Ah, desculpa pela interrupção, mas é que nós temos... É que temos um plano contra a Isabela. Exatamente. Ai, que garota inteligente, meu amor. Todos vocês são muito inteligentes, amores. É isso aí, nós não podemos permitir que essa tarântula se salve dessa. Não pode. É, tá certo, eu concordo. Vamos acabar com ela. Crianças, vocês precisam saber que essa bruxa marcou com a gente num bosque. Como num conto? Exatamente. Mas o nosso plano funciona num bosque também, né? É, claro. Porque nós vamos precisar da ajuda de todos. Temos que planejar tudo e... Pra já, né? Claro. E eu já pensei num plano. Um plano de mestre. De mestre? Mas tudo bem, antes temos que recuperar os sete, né? É, é. Essa é uma missão de equipe da tropa Lascuramp para vencer o mal. Todos unidos para derrotar a bruxa. Todos unidos! Vamos lá, tropa do bem. Temos que chegar antes da Isabela. Vamos! Um, dois, três, agora. Só quero ver como essa bruxa vai se livrar dessa. Um, dois, três, vamos. Uma prova de vida. Essa mulher não tem coração. A gente tem que acabar com isso. Lembrem-se que temos que nos dividir. O Fernando e a Ana vão distrair a bruxa. Isso. E nós, os jovens, vamos agir. Tá bem? Nós, os jovens? Peraí, você tá delirando? Ô, seu quarentão. Ô, para com isso. Vamos logo. Trinta e cinco, tá bem? Vamos. Trinta e cinco, tá bom. Um, dois, três, vamos. Um, dois, três, agora. Um, dois, três. Ela vai devolver ele, tá? Calma. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 DEVEM SER OS CLIENTES POR LICENÇA, EU ABRO TÓ INDO! ANA, 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 MEU AMOR POR FAVOR, ME DEIXA SÃO COISAS QUE EU GOSTO DE FAZER POR FAVOR HOJE NÃO, HOJE NÃO HOJE NÃO HOJE NÃO HOJE NÃO HOJE NÃO TIRA ISSO COISINHA LINDA MEU LINDO VEIO PRO EVENTO? SOU EU, ISABELLA, ANA ISABELLA? SIM, SIM, EU SÉ QUE NÃO SOBROU NADA DO QUE EU FUI NADA DAQUELA MULHER QUE CONHECEU, NÃO É VERDADE, FERNANDO? EM QUE POSSO AJUDAR, ISABELLA? HÁ MESES VOCÊ NÃO VEM VER O DIEGO NÍCOLAS, O SEU FILHO, TÁ LEMBRADA? SIM, SIM, É... É EVIDENTE QUE ESTOU PASSANDO A PIOR HUMILHAÇÃO DA MINHA VIDA. FERNANDO, ESTOU ARRUINADA E EU VIM PEDIR A VOCÊ UM POUCO DE DINHEIRO ATÉ QUE ALGUÉM ME DÊ UM TRABALHO. CLARO, CLARO, TUDO BEM. EU VOU DEPOSITAR. VOCÊ CONTINUA COM A MESMA CONTA? NÃO, NÃO, NÃO TENHO MAIS CONTA. TÁ BOM, PASSA NO ESCRITÓRIO, EU TE DO UM CHECO, VOCÊ ABRE A CONTA E DEPOIS MENSALMENTE EU VOU TE DAR UMA MESADA, PODE SER? EU PODERIA VER O MEU FILHO, TALVEZ? PODE, CLARO. BRUNO. AS SUAS ORDENS, SEU FERNANDO. EU QUERO DIZER, ISABELLA, QUE DURANTE ESSES MESES NÓS PERDOAMOS VOCÊ, DO FUNDO DO NOSSO CORAÇÃO. NÃO, NÃO, EU NÃO PRECISO DA SUA PENA, ANA. É A ISABELLA? ISA? SIM, 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 SOU EU A BRUXA. COM CEM QUILOS A MAIS. AI, AI. EU ESPERO QUE... ESPERO QUE VOCÊ POSSA SER FELIZ, DIEGO NÍCOLAS. ADEUS, FILHO. VEM, MEU AMOR. VEM, FILHINHO. HORA DE DORMIR. MEU, MIU. MEU, MIU. Se tivesse que voltar a viver tudo isso, eu faria sem pensar. Eu aprendi que nada que vale a pena chega fácil nessa vida. Aprendi também que os sonhos, se você desejar do fundo do coração, se realizam. O amor é a única coisa que nos tira de qualquer tristeza. Golping, golping. O amor supera tudo, não importa a classe social. O passado ou as diferenças. Lovers, lovers amantes. Às vezes, o seu oposto... Vem a ser o seu melhor complemento. E não importa quantas vezes você caia. E sim, quantas vezes você se levanta. Meu amorzinho. O caminho está cheio de lições. Temos que superar os nossos medos. E nunca perder a nossa essência. Quando se sentirem perdidos, lembrem que existem anjos que sempre irão acompanhá-los. Nunca é tarde para se arrepender e pedir perdão. Vida é uma só. E por isso temos que vivê-la ao máximo. Você é o dono da sua própria aventura. Não é necessário correr. Temos que desfrutar de cada etapa, cada olhar, cada suspiro. Calma, calma, calma. Não tem nada melhor do que aproveitar do simples. Brincar com seus filhos e cair na gargalhada. Viver como crianças! Estamos imaginando o futuro, minha filha. Nossa, que legal, que legal. O que aconteceu? Espera, gente! É, espera! E a gente também. Sim, nós também somos parte dos dez irmãos. São lindas, são lindas. Vem pra cá, garotão. Oh, garotão, que garotão pesado. Só mais uma pergunta. Todo mundo tem que ficar aqui no mesmo sofá? Sim, cabe todo mundo à mão. É mesmo? É? Tudo bem. Eu quero dividir uma coisa com vocês. Uma coisa realmente importante para mim. Muito especial, tá? Eu quero dizer que... Que eu sou muito feliz. Eu também sou. Eu também sou. Eu acho que todos somos felizes. E vocês nos fazem felizes. Em tua vida, faz espaço em tua sonrisa. Como sempre existiremos, tu e eu. E por... Abrazo, Lachira! Abrazo, Lachira! Você é perfeito! Vocês são a minha vida! Vamos vocês! Tchau, Lachira!